Olá pessoal, tudo bem? O canal 14 vai apresentar para vocês curiosidades da Copa. E aí o título é Ué, são todos parênteses? E a pergunta, qual é o sentido da pergunta? É que se você olhar alguns jogadores da seleção russa, você vai ver que o nome da maioria deles termina em OV. Aí a gente dá um exemplo aqui. Bom, como eu não sei falar russo, pode ser que a pronúncia não esteja lá tão correta. Mas de qualquer forma, como a gente ouve o pessoal falando aí na televisão, não é tão difícil a gente pronunciar. Então tem Fyodor Smolanov, que é o goleiro, Yuri Zirkov, que é o meia, Alexander Samedov, meia, Igor Smolnikov, defensor, Vladimir Gabulov, goleiro, Andrei Semyonov, defensor, Fyodor Kudryashov, defensor, Ilya Kutepov, defensor, Andrei Luniov, goleiro. Bom, e aí, por que isso? Todo mundo é parente nessa seleção? Então, vamos ver o que é que isso significa. E não são parentes, pessoal. Eles, na verdade, não são parentes. Mas veja o que acontece. É que, em russo, o sufixo OV indica a que família a pessoa pertence. Isso vale para sobrenomes masculinos. Por exemplo, Gorbachev significa da família de Gorbachev. Outro sufixo masculino que também significa um sobrenome é EV, IN, IH e YH. Por exemplo, Alexander Golovkin, que é meia russo. Então, significa que o Alexander é da família Golov. Como eu disse, além de OV, tem EV, IN, IH e YH. Já tem outros sufixos masculinos que significam filho de. Os principais são ICH, VICH e EVCH. Vamos dar um exemplo aqui para esclarecer isso aí. Então, Mikhail Nikolaevich Baryshnikov, que é um palharino russo. Na verdade, ele nasceu na Rússia, mas ele tem nacionalidade americana. E o que é que significa? Mikhail Nikolaevich Baryshnikov. Significa Mikhail, filho de Nikola e da família Baryshnik. Esse é o significado do nome do balharino. Agora, vejamos para o gênero feminino como isso funciona. Os principais sufixos que significam sobrenome feminino são OVA, EVA e INA. Já os principais sufixos femininos que significam filha de são OVNA, EVNA e CHNA. Então, para dar um exemplo, para clarear mais, vamos falar aqui da tenista russa Maria Sharapova, que ela é conhecida normalmente por Maria Sharapova, mas o nome completo dela é Maria Iurievna Sharapova, que significa Maria, filha de Yuri e pertence à família Sharap. Então, esse é o significado desses nomes. É por isso que aparece em russo muita gente com o nome terminando com a mesma terminação. Às vezes, muita gente fica sem entender por que isso acontece. E também, na língua russa, ainda tem os apelidos, como Natasha, que eu já vi muita gente botar o nome de filho Natasha. Natasha, eu já vi pessoas chamando filhos assim. E, na verdade, isso em russo significa Nataliazinha, é um diminutivo do nome. E Masha significa Mariazinha, isso traduzindo. Sasha, que me parece que é o nome da filha de Xuxa, né? Sasha, significa Alexandrezinho ou Alexandrina, ou Alexandrinha, aliás, dentre outros. Então, tem mais outras terminações e outros diminutivos também, que significam, como a gente chama aqui, né? Joãozinho, Zezinho e assim por diante. Bom, mas será que só na Rússia é assim? Não. Não é só na Rússia. Basta você observar alguns nomes de jogadores da Sérvia, por exemplo, que jogou aí nesse final de semana. Só que, no caso dos jogadores da Sérvia, se você observar, a maioria dos nomes, eles terminam em C. Nomes como Alexander Mitrovic, Branislav Ivanovich, Vladimir Stojkovic, além do Sérvio, bem conhecido o nosso, né? Que jogou aí no Vitória, no Flamengo, né? Petkovic, ou o nome completo dele, Dian Petkovic, que esse significa Dian Filho de Petkovic. Então, na verdade, a maioria dos países eslavos, como Bósnia, Eslovênia, Croácia e Sérvia, não são só esses, né? São os países eslavos, né? Mas eu estou sentindo só esses quatro aqui mais conhecidos, que a gente conhece mais. A Bósnia, Eslovênia, Croácia e Sérvia. Lembrando que Croácia e Sérvia foram formados a partir da antiga Iugoslávia, né? Eles seguem a mesma regra. Então, os países eslavos, de língua eslava, eles seguem essa mesma regra também. Por isso que aparece, principalmente quando tem jogos de seleção, que a gente vê essas seleções jogando, e muita gente não entende a terminação igual de todos esses nomes aí, mas é porque eles têm a mesma origem, né? A origem eslava. Lembrando também que, desses quatro que eu citei aqui, Bósnia, Eslovênia, Croácia e Sérvia, apenas os dois times que formavam a antiga Iugoslávia, que é Croácia e Sérvia, eles estão na Copa de 2018. Esses outros dois não estão. Mas será que só na Europa é assim? Não. Mais uma vez, não é só na Europa que é assim, como também não era só na União Soviética. Por exemplo, no México, a terminação EZ, que é em espanhol, também significa filho de. Então, vou citar o nome de alguns jogadores da seleção mexicana, que vocês estão jogando aí, né? O mais famoso aí, o Rafa Marques, ou Rafael Marques, significa Rafael, filho de Marcos. Edson Álvarez, ou Edson, filho de Álvaro. Edson Álvarez. Javier Hernández significa Javier, filho de Fernando. Poderia ser Fernandês também. Tanto o Hernandês como o Fernandês significa filho de Fernando. Então, Javier Hernández significa Javier, filho de Fernando. Raul Jiménez significa Raul, filho de Ximeno. Isso na língua espanhola. E aí a gente pergunta, e por que no Brasil não é assim? Aí eu digo, e quem disse que não é? O problema é que o brasileiro não gosta de regras e entende que tradição é apenas futebol e carnaval. Mas o Brasil também tem uma regra para a formação dos sobrenomes das pessoas. Principalmente os sobrenomes. Apesar de que hoje teve um tempo que as mulheres mudavam o nome quando se casavam. Pega o sobrenome do marido. Hoje em dia a gente sabe que não precisa mais disso. Então, na verdade, não tem regra. Quer dizer, não tem. Não se cumpre regras. Mas ela existe. Então, veja assim que alguns sobrenomes que acabam sendo usados como nome por desconhecimento das pessoas. Isso agora a gente falando do Brasil. Nós temos aqui Júnior ou filho. Por exemplo, José Antônio Júnior ou José Antônio Filho. Quer dizer que é o mais novo filho que tem o nome do pai. Mas, geralmente, de um modo geral, não precisa ser o mais novo. De um modo geral, o pessoal coloca não precisa ser o mais novo nem ser o primeiro filho. Escolhe um filho, bota o nome do pai e chama de Júnior ou de filho. Por exemplo, José Pereira Filho ou José Pereira Júnior. Quer dizer, José Pereira Filho de José Pereira. Ele tem o mesmo nome do pai. Esses dois são um dos poucos ou talvez os únicos sobrenomes que são usados corretamente. que é Júnior ou filho. Quando você tem o nome do pai, do seu pai. Agora, veja o significado de alguns sobrenomes em português. Por exemplo, Rodrigues. Rodrigues significa filho de Rodrigo, mas, geralmente, é usado de forma incorreta como nome e não como sobrenome. Então, muitas vezes, o cara coloca o nome da pessoa de Rodrigues quando Rodrigues, na verdade, era para ser um sobrenome. Então, se você botasse João Rodrigues, significava dizer que era João filho de Rodrigo, mas ele não é usado corretamente. O outro sobrenome é Alves, que significa filho de Álvaro. É usado como sobrenome, mas da forma incorreta. Então, você diz João Alves, mas, necessariamente, quando alguém tem o nome de João Alves, não quer dizer que João é filho de Álvaro. O correto era que Alves era para ser quando João fosse filho de Álvaro. Mas, hoje, Alves é um sobrenome e aí, qualquer pessoa usa o Alves, mesmo que o pai não se chame Álvaro. Mas, o correto mesmo é que Alves fosse um sobrenome para quem fosse filho de uma pessoa chamada Álvaro. Isso em relação ao nome do pai. E, do mesmo modo, José Marques não quer dizer que José é filho de Marcos, embora que uma pessoa que se chamasse José Marques deveria ser José filho de Marcos. Mas, aqui, também, Marques é usado, muitas vezes, como sobrenomes, na verdade, porém, não com esse significado. Não quer dizer que o Marques que aparece no nome das pessoas seja o pai dessa pessoa se chame Marcos. E nós temos, também, o nascimento, que, geralmente, é usado para quem nasce no dia 25 de dezembro, que seria muita gente usa em homenagem ao dia do nascimento de Jesus. Embora a gente saiba que esse dia 25 foi um dia escolhido, ninguém tem certeza absoluta do dia do nascimento de Jesus, mas o dia 25 de dezembro foi um dia escolhido na antiguidade, porque o pessoal observava que havia em várias nações no dia 25 de dezembro era comemorada uma data religiosa, e aí resolveram escolher o dia 25 de dezembro como sendo a data do nascimento de Jesus. Então, muita gente que nasce no dia 25, as pessoas colocam o nome de nascimento. Aí tem mais um erro nesse caso, por exemplo, as pessoas usam nascimento como sobrenome, às vezes com a mesma intenção, a pessoa nasceu no dia 25 de dezembro, por exemplo, e aí a pessoa bota o nome da pessoa, por exemplo, José Antônio do nascimento. Mas não é a mesma coisa, o nascimento que significa mesmo aquela pessoa que nasceu no dia 25 de dezembro deveria ser o nome da pessoa, ser nascimento mesmo e não sobrenome. E aí muita gente usa como sobrenome. Mas o pior são os nomes inventados no Brasil, principalmente os nomes de jogadores de futebol. É claro que eu digo principalmente o nome de jogador de futebol, porque surge com o nome de um jogador de futebol e depois as pessoas vão colocando, vão imitando, vão colocando aquele nome em seus filhos. Então, o exemplo que nós temos aqui, que é um nome muito frequente, de jogador talvez só temos dois com esse nome, mas eu já vi muita gente mundo afora com o nome de David. então a pessoa vê o nome do jogador e sai imitando e colocando o nome do filho. Quando na verdade o que a pessoa queria colocar mesmo era David do nome inglês. Isso até surgiu mais depois da fama de David Beckham da Inglaterra. O pessoal começou a querer botar o nome dos filhos David. Só que via na televisão o pessoal chamando David, mas não sabia que o nome inglês era escrito dessa forma. Então, acabava botando a própria pronúncia como o nome da pessoa, David. Então, tem alguns jogadores com esse nome e as pessoas saem copiando, saem imitando o nome dos jogadores e aí tem um monte de gente mundo afora com esse nome de David. Então, e de qualquer forma, mesmo que a pessoa colocasse o nome correto, o nome inglês, eu não vejo razão para se colocar o nome inglês em um brasileiro nativo. Então, você nasceu no Brasil, não é descendente de inglês e aí inventa de botar o nome de David. Mesmo que fosse em inglês, eu não vejo muito sentido para isso, mas as pessoas colocam. O outro nome é Mike Swell. Parece que, não sei se hoje joga no Grêmio, mas Mike Swell, jogador de futebol e do mesmo modo, então um monte de gente aí colocando o nome dos filhos, Mike Swell, imitando o nome do jogador. Agora, na verdade, esse Mike Swell quando colocaram o nome, na verdade, o que eles queriam colocar era Maxwell, ou James Clerk Maxwell, um físico e matemático escocese do século XVIII. E, mesmo assim, o Maxwell que eles tentaram colocar não é nome, é sobrenome, mas aí colocaram Mike Swell e a turma saiu copiando o mundo afora. E, pela mesma razão que eu me referi aqui ao nome de David, não tem motivo para você colocar o nome de Maxwell e seu filho se você não é escocês, se você não é descendente de escocês, e aí eu não sei porquê, mas as pessoas se colocam. Bora aqui, também, isso é porque não tem regra, depois eu mostro no final um exemplo de regras que alguns países têm para os nomes como esse que a gente viu aí, no caso desses países eslavos. Existe uma regra para a formação do nome das pessoas, então a pessoa não bota coisa do jeito que quer e de qualquer forma. E olha que eu nem vou falar dos nomes de personagens de novela da Globo, porque é brincadeira, e tem de gente aí colocando nomes nos filhos, os nomes de novela não é brincadeira, os personagens de novela. E o pior é que os famosos vendo isso, acho que para que o nome dos filhos não fique popular, eles é que estão mudando o nome dos filhos deles para Joaquim, José, Antônio, João, Maria, ou seja, estão voltando aos nomes tradicionais, porque estão vendo que as pessoas estão abandonando esses nomes tradicionais e botando nome de personagens de novela. Então, para se diferenciarem, os famosos estão colocando esses nomes nos filhos, não é porque, não é por uma questão de honrar a tradição, mas é para não ficar, para os filhos não ficarem com o nome do povão aí, do povo em geral. Então, estão colocando outros nomes agora. Apesar de que a turma já pescou, já percebeu isso, já tem muita gente também voltando a botar nome nos filhos, João, Joaquim, Maria, e por aí vai. Mas já estão, é um ciclo, se o artista coloca o nome num filho, aí o pessoal imita, se um jogador de futebol coloca o nome num filho, o pessoal vai lá e imita, e por aí vai. E para finalizar, eu vou dar um exemplo de obediência e regras, principalmente em relação à formação de nomes. então trata-se de uma história verídica que eu ouvi certa vez numa entrevista de Dias Gomes, como a gente sabe, Dias Gomes era um baiano, era escritor de novelas, autor de novelas, inclusive fez parte da Academia Brasileira de letra, era escritor também, que era casado com Jeanette Clare, que também era escritor e autora de novelas. Então o caso refere-se a uma viagem de navio que ambos fizeram, quer dizer, Dias Gomes e Jeanette Clare fizeram um cruzeiro, eles estavam fazendo um cruzeiro, ela estava grávida, e aí eles tiveram um filho em alto mar, que são águas internacionais. Então nesses casos, as leis internacionais permitem que você, estando em alto mar e nascendo um filho, você possa registrar esse filho em qualquer país. O primeiro país que você aportar não é o primeiro que você aportar. Onde você quiser, você pode registrar seu filho, já que ele nasceu em águas internacionais, você pode dar qualquer nacionalidade a seu filho, isso faz parte das leis internacionais. E nesse caso, o que é que Dias Gomes conta? Que como eles, nesse cruzeiro, a primeira escala dele era em Portugal, e além de que Portugal é uma nação e uma nação irmã do Brasil, aí ele combinou com a Janete Klerk que eles registrariam o filho em Portugal. Não, é quem está aqui, vamos registrar nosso filho como português, então vamos registrar aqui em Portugal. Beleza, então eles procuraram um cartório e foram registrar o nome do filho. E chegaram lá, quando chegaram, fizeram os preparatórios que deram o nome do filho. O tabelião, quando pegou o nome do filho, eles devem ter colocado o nome mais moderno, e quando eles colocaram, ele não diz qual foi o nome que eles colocaram no filho, apenas diz que eles botaram o nome, deram o nome lá para o tabelião, e quando ele viu o nome, disse que eles não podiam colocar aquele nome no filho deles. Aí eles não entenderam, mas por que eu não posso botar? Não, porque aqui nós temos uma regra, você tem, aí deu um livro, aí tinha lá uns dois livros bem grossos, e o tabelião português pegou, então, esse livro e passou para ele. Então, você tem que escolher um nome que esteja nesse livro aí, são os nomes oficiais de Portugal, então você vai aí e escolhe o nome, qualquer um que você queira desses aí, mas tem que estar nesse livro. Essa é uma regra que é cumprida pelos portugueses. E aí ele foi obrigado a pegar lá naquele livro, escolheu um nome e deu o nome ao filho, tirando lá daquele livro. E aí ele faz uma piada, o Dias Gomes, que ele era, claro, novelista, o cara tem criatividade, aí o cara diz, ah, eu agora entendi por que é que tem tanto João, Joaquim e Manuel em Portugal, porque os nomes se repetem muito, que seria justamente por conta dessa regra. Embora ele tenha feito a brincadeira, mas na verdade Portugal tem uma regra que nós no Brasil não temos. Então, aqui no Brasil você bota o nome que quiser, você bota nome alemão, inglês, americano, alemão, o que você imaginar aí, você bota aí e são aceitos. E os cartões aceitam, né? E eu me lembro uma vez que eu fui ser padrinho de uma pessoa, uma pessoa humilde que me colocou, eu e minha esposa, para ser padrinho de um filho deles. E eu fui, quando cheguei na igreja, o nome, a menina era um nome estrangeiro, não me lembro agora, e o padre revoltou-se com aquele nome e perguntou por que ela estava colocando aquele nome. Não, porque eu gostei, achei bonito e tal. E o padre, embora tenha, não tenha mudado lá no registro o nome da criança, mas passou o batizado todinho chamando a criança de Maria, era uma menina, chamando a criança de Maria, recusou-se a chamar o nome que os pais tinham colocado na filha, e passou o batizado todinho, às vezes que falava no nome da criança só a chamava de Maria. Aí eu acho que bem que podia ter uma regra, para não ter tanta confusão, tanta mistura. Eu conheço casos de pais que botam nomes tão difíceis nos filhos que nem eles próprios sabem pronunciar. Às vezes, quando vão para escrever o nome do filho em algum lugar, eles levam escrito no papel porque eles não sabem pronunciar. Entendeu, pessoal? Então, eu só coloquei essa curiosidade aqui, embora o objetivo do vídeo era mostrar para vocês que esses nomes que aparecem muito repetidos, principalmente a terminação de nome de jogadores, na verdade, isso tem um porquê. Não tem nada de parentesco, isso é mais uma forma que algumas línguas, principalmente do leste europeu, eles têm de formação do nome das pessoas e dos sobrenomes. Então, é por isso que aparece na seleção russa, na seleção da Bósnia, da Sérvia e outras mais, aparece aqueles nomes com aquelas terminações de basicamente tudo igual. Tudo não, mas a boa parte é igual. E olha que tem outras terminações também, que a gente colocou aquelas ali, mas tem outras também que têm significados similares. Ok, pessoal? Era isso aí que a gente queria colocar para vocês, que eu chamei de curiosidade da Copa e não deixa de ser uma curiosidade porque eu vejo muita gente que fica sem entender. Eu sou um pouco curioso, gosto de ir atrás das coisas, embora que não é a primeira vez que eu fiz isso. é das primeiras vezes que eu comecei a ver esses nomes. Eu fui pesquisar para saber que eu gosto muito de ficar na dúvida nas coisas e eu já sabia o porquê desses nomes. Mas aí eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo muita gente perguntando mas por que é tudo assim? Por que é que termina tudo em OV? Por que é que termina tudo em IC? Aí eu resolvi fazer esse vídeo aí para dar esse esclarecimento. Sim, porque aqui foi só completando o que eu falei, né? Que no caso de Guias Gomes, como o navio passava em Portugal, eles resolveram registrar o filho lá em Portugal. E o que aconteceu eu já contei aí para vocês. Ok, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem e dê um like para que a gente fortaleça o canal. Nesse canal, eu tenho colocado mais uns vídeos aí sobre loteria, lotomania, lotofácil, dia de sorte e principalmente loteca. Mas a loteca, eu estou dando tempo aí nessa Copa do Mundo até porque está uma loucura, né? Imagina se teve algum ganhador nessa loteca agora onde você tinha Alemanha e Brasil fazendo parte desse... Aliás, Alemanha, Brasil e Argentina, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas acertaram. E se acertaram, não acertaram esses três jogos, com certeza. Então, certamente que a loteca dessa semana vai acumular porque isso aí ficou uma verdadeira loucura. Então, realmente, você não sabe o que esperar desses jogos, não. Porque times que você dá como certo que vai ganhar e acabam empatando ou perdendo. Tá? Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva aí e compartilhe e dê um like. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.